Oi pessoal, tudo bom com vocês? Seguinte no vídeo de hoje, nós estamos no murder diferenciado. Nós vamos fazer um caça aos ovos aqui no murder. Só que o Marcelito que fez esse mapa pra mim, né? E ele que escondeu os ovos de Páscoa. Aqui nós temos pra coletar 12 ovos de Páscoa. Então eu já achei um, porque tá meio óbvio que tá ali em cima, né? Então já vamos procurar os ovos. Já achamos o primeiro, que é um cat, um gatinho. Olha que fofo. E olha que legal que ele fez. Se eu passo por cima, ele desaparece e contabiliza aqui. Eu amei isso. Parabéns, Marcelito. Você é um gênio dos ovos de Páscoa. Enfim, vamos procurar mais aqui, porque eu quero achar esses ovos. Eu jurava que ia ter um aqui e não tem. Por aqui e por fora, pelo menos, eu acho que não vai ter mais nada, né? De ovo de Páscoa. É, não vai ter aqui atrás, pelo menos. Aqui tem como entrar também, tá vendo? Só que ele não botou nada aqui. Eu achei que ia botar, mas não bota. Olha, pra quem sempre teve curiosidade de como que é o mapa aqui atrás... Olha só, tem como vir. E nesse caso, são os ovos. Mas também não tem nenhum ovo de Páscoa. Oh, caramba! Onde você está escondendo esses ovos de Páscoa, Marcelito? Não estou achando mais nada. Está muito difícil. Cadê? Cadê? Ó, não tem aqui. Eu jurava que ia ter um monte de ovo de Páscoa escondido atrás dessas caixas, mas não tem nada. Meu Deus, ó, ele está me indicando. Cadê os ovos de Páscoa? Eu passo os ovos de Páscoa. Você vai passar os ovos de Páscoa ou não? Olha! Que fofinho, baranha! É um egg hunt, não é? Eu tenho quase certeza que é. Vamos pra lá, pra trás. Será que pra cá tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Não. Olha só o zoom da grande. Então tem como eu ver onde está. O pessoal está aí caçando os ovos, mas não acharam nada, entendeu? Eu quero fazer uma coisa agora, entendeu? Mas eu não vou mostrar. Ué, gente! Estão com uma skin aqui parecendo com a minha, mas ok. Vou pegar uma coisa aqui pra mostrar pra vocês agora. Pera aí. É o seguinte. Estou com a faca em minhas mãos. Então eu posso matar qualquer pessoa aqui. E olha essa faca. Eita, gente! Eu nem matei o guri. Ele já se matou. O que é isso, cara? É o seguinte, Marcelito. E você não me falar onde está todo... Eita, que ovo estranho é esse? Meu Deus! É aquele cachorro lá dos memes, não é? É muito engraçado. Enfim. É o seguinte. Se você não passar onde estão os ovos, eu te mato, entendeu? Então se prepara aí. Você toma cuidado, viu? Aqui atrás tem, não tem? Sabe? Meu Deus! É um demônio! Que isso? Uou! Que isso, hein? Ninguém fica perto de mim, não. Senão eu vou levar a facada. Ó, ó. Vou levar a facada. Morre! Morre você também, guri. Morre! Morre! Ele fugiu. Desperto, desperto. Ele foi esperto. Tá, não vou matar ele agora, não. Vamos... Eita, Prula. Tem um ovinho aqui. Ai, que ovinho bonitinho, gente! Ó, vamos ver aqui dentro. Será que ele botou algum aqui dentro? Eu acho que não. Ó, aqui dentro vai ter? Nada também! Ó, meu Deus meu! Ó, cadê os ovos? Já acabou. Tem mais... Mais sei lá quantos. Mais sete ovos pra mim achar e eu não achei nada até agora. Ó, cadê? Ó, cadê os ovos, velho? Ele escondeu bem, porque tá difícil, viu? Eu não tô conseguindo achar. Gente, onde que ele escondeu esses ovos? É 12 ovos de um mapa só ou de dois mapas? Eu acho que é de dois mapas, viu? Que é pra tá difícil desse jeito. É, ele falou aqui que é de dois mapas. Eu não consigo subir lá pra cima, esquece. Vou subir pela escada mesmo. Eu acho que vai ser seis ovos aqui e seis ovos no outro mapa. Olha, tem um cat aqui. Que fofinho, gente. Que fofinho. Ah, é um cachorro. Ó, eu falei errado. Tudo bem. É um cachorro, gente. Esse mapa tá antigo, viu? Porque não era assim antes, não. Mas tudo bem. Morre, morre! Você tá na minha frente por quê? Morre. Deu raiva desse noob aí. Ô, caramba. Tá, agora eu vou fazer uma coisa que eu tava muito ansiosa pra fazer nesse mapa. Muito ansiosa mesmo. Que é o seguinte. Eu vou dar uma faca e uma arma pros inscritos e eu quero ver eles se matarem. Eu só quero ver isso, entendeu? Então eu vou pegar uma arma aqui, peraí. Acabei de ter a notícia de que tá faltando ovo pra me coletar nesse mapa. Onde será que está? Tá, o Marcelo falou aqui uma dica pra mim que é nessa parte aqui vermelha. Eu acho... Eu não tenho certeza, mas eu acho que é pra cá, ó. Na luz vermelha... Poxa, onde que tem luz vermelha? Luz... Ah, tá! O único lugar que eu não fui tem um ovo. Olha só que maravilha. Perfeito. A luz vermelha é lá no fundinho. Eu tava procurando na parte vermelha. A parte vermelha pra mim era ali em cima, não aqui dentro. Olha... Uh! Um... Um... Anônimo. Sei lá, esqueci o nome. É, um Among Us. Eu esqueci. Eu tô esquecendo o nome de tudo hoje, gente. Mas é isso. Agora deixa eu pegar aqui uma gun pra ele. Agora sim, chegou o momento mais esperado. Eu vou simplesmente tacar essa faca lá embaixo e o primeiro que pegar é dele, entendeu? Eu só quero ver o que que vai acontecer, ó. Taquei a arma. Quem é que pegou? Meu Deus, eu já tô matando todo mundo! Meu Deus, olha isso! Olha aí! O pessoal renasce ali, gente. Mas tudo bem, ele matou todo mundo. Agora eu vou tacar a armítia. Que a pessoa pode atirar na outra, eu acho. Possivelmente sim, não sei. Tá, quem pegou? Ah lá, lá! Tá atirando! Ah lá, é aquele cara ali que pegou a arma. Meu Deus! Cadê? Cadê o murder? Meu Deus, ele tá atirando em quem? Ó, matou! Matou o cara que tava com a arma e agora? Ele vai voltar com a arma? Acho que não. Tá bom, vou dar a arma pra outra pessoa de... Cadê o Marcelo? Eu vou dar a arma pra ele. Cadê ele? Ah, ele já tá na outra arma. Tá, eu vou dar pra esse noob aqui, então. Noob, noob, noob. Pegue a arma, noob. Ô, meu Deus, ninguém pegou a arma. Ó, a loira pegou a arma. Cadê a loira? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Cadê? Mata o murder, caraca! Nossa, ela tá atirando em mim. Espia só isso! Ô, meu Deus, que sonseira. Tá bom. Agora acabou a palhaçada. Eu quero que esse cara morra também, então eu vou pegar a minha arma. Agora sim eu vou conseguir matar todo mundo. Morre todo mundo! Morre todo mundo! Morre todo mundo! Morre! Morre geral! Ai, caramba, buguei! Cadê? Levanta! Morre, 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 morre! Não quero nem saber. Cadê a pessoa que tava com a arma? Cadê ela? Eu quero matar ela. Ô, meu Deus, todo mundo vazou. Ó, agora sim eu consegui matar geral. E é muito engraçado fazer esse pessoal, gente. Eu acho que já terminaram caça a ovos de Páscoa aqui. Então agora nós vamos pro outro mapa. Porque sim, temos um outro mapa aqui. E é muito legal. Gente, bora lá pro outro mapa. Uou! Todo mundo já veio pra esse outro mapa. E agora começou a caçar os ovos aqui também. Agora sim, cadê? Esse mapa aqui eu realmente não sei onde tem nenhum ovo. Então vai ser uma dificuldade danada pra achar aqui, viu? Ó, cadê? Abram aí. Nada, não tem nada aqui. Caraca, velho. Ó, todo mundo tá indo pro mesmo lugar. Meu Deus, tem muita gente aqui. Isso aqui é um ovo? Não, né? Não, não. É só um boneco bugado mesmo. Ó, gente, cadê os ovos? Tem algum ovo aqui? Nada, não tem. Gente, o Marcelo esconde as coisas muito bem. Caraca, velho. Eu não tô achando nada. Ué, gente, cadê as coisas? No outro mapa ele deixou os ovos tão de cara que tava ali. E foi até engraçado. Mas aqui ele escondeu bem até. Cadê? Será que ele escondeu aqui dentro desse barril? Acho que não, viu, mãe? Não, não escondeu, não. Ô, gente, cadê? 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 Ué, isso aqui é um ovinho? Isso aqui é um ovinho! Que bonitinho! Ai, meu Deus, meu coração tava bem escondido, hein? Se eu não conhecesse o mapa eu ia jurar que aquilo ali tava ali porque é dali mesmo. Ficou engraçado até, vai. Ó, cadê? Tem ovo aqui? Não tem. Gente, que confusão danada. Cadê os ovos? Tem alguém aqui? Olha! Kinder surpresa? Queria um Kinder Ovo. Kinder Ovo tão gostoso. Ó, vamos ver aqui dentro. Não tem aqui. Uh, que ovo é esse? Olha isso! Creda, ovo de dinossauro! Que horror! Nossa, achei feio. Mas é legal ao mesmo tempo. Vai, vamos pra cá. Vamos, vem pra cá. Uh, meu Deus! Um ovo, um ovo re... 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 Eu não consigo falar mais. É um ovo colorido, gente. Que fofo. Tá, só falta um ovo pra mim agora. E... Eu não sei onde tá, mas deve estar aqui no meio. Ah, eu sei onde tá. Eu vi ele antes. Como que eu vou subir aqui, gente? Como que eu vou subir? Oh, Deus me... Caiu. Oh, legal, né, gente? Todo mundo tá tentando subir lá em cima e ninguém consegue. Vai. Deixa eu subir, moça. Moça loira. Deixa eu subir na sua cabeça. Obrigada. Olha só, é um ovo com... Ganhamos todos os ovos. Eu amei, entendeu? Esse é caçar os ovos. Gente, olha só. Todo mundo tá indo na mesma direção. Caraca, olha isso. Tem muita gente no servidor. Caramba. Mas é isso, gente. Agora eu vou matar todo mundo. Até você, Marcelo. Oh, Marcelo fugiu. Eu quero... Eu tenho o objetivo de matar o Marcelito. Vem aqui, vem aqui. Oh, bacon morra também. Bacon morra. Morra, bacon. Coitado do bacon, velho. Morre, hello kitty. Hello kitty, venha cá. Hello kitty, venha cá. Eita. Não, não xingue, não. Morreu porque xingou. Olha só. Morre. Oh, coitado do menino, gente. Tava sem fazer. Ó, morre também você. Esse bacon tá esperto. Easy. Olha só que bacon danado. Ah, não. Agora é vingança, bacon. Agora é ving... Morreu, otário. Quem mandou falar easy? Quem mandou falar easy? Ó, quando tem muita gente assim, é difícil matar esse pessoal. Não sei porquê. Cadê? Vem aqui, vem aqui. Morre. Morre, cara. Morre, cara. Não, cara. Você vai morrer agora. Não! Esse cara tá fugindo. Não, não é possível. Olha, gente. Calma, calma. Vem aqui. Morreu. Nossa, o outro cara também. Ai, caraca. Ó, eu consigo ir na velocidade da luz. Eu consigo fazer... Ir lá pra frente. Oh, meu Deus. O que que eu tô fazendo aqui? Uh, eu consigo voar. Nossa senhora. O que que eu fiz aqui? Oh, caramba. Eu tô bugando. Eu tô bugando. Ah, não, velho. Ah, não. Ó, morre, guri. Ah, não, velho. Eles ficam pulando. Que raiva. Morreu. Agora, ó. Marcelito. Morre também. Uh, uh. Como que... Ah, para. Você tá usando o comando de Edmins. Seu safado. Não acredito. Ó, tem um carinha aqui. Morre também. Morre você também, cara. Ó, morre. Morre. Morreu, coitado. Ó, agora é você, mocito. Cadê? Cadê? Tava aqui agora. Não, vem cá, moço. Você não vai me enganar, não. Eu tô com uma arma gigante. Oh, o filho da mãe fica pulando por cima de mim. Tá, agora eu fiquei sabendo que todo mundo já morreu. Então eu vou voltar para o mar. Meu Deus. E que isso? Isso tudo de jeito. Socorro. Que isso? Um formigueiro. Meu Deus do céu. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado da loucura do caçar os ovos. É isso, gente. Um beijo e tchau. Dá tchau para esse monte de gente que tá aí no servidor.